São 11h20 da noite e aqui está o ventilador secando o chão, que eu tive que passar pano agora. A gente colocou o tapete para o alto, eu tive que limpar a cama. Por que esse negócio de chuva lá? 11h20, quase 11h25. Com esse negócio de chuva, né? Levar os cachorros para fazer xixi e cocô e teve uma hora que não deu tempo de limpar os pés dele antes de vir para o quarto. E aí sujaram tudo e por isso que eu tive que limpar o quarto a essa hora. Oi, gente! Bem-vindos a mais um vlog. Hoje é quinta, dia 25, à noite. Já é quase meia-noite, então é quase 26. Tô aqui, tenho que economizar água, porque de fato não caiu água hoje, mas eu vou ter um pouco lá na caixa, né? Vou fazer uma esfoliação no meu rosto, porque eu comprei um achocolatado aqui em casa, aí eu tomei num dia. E quando foi hoje, lá na minha avó, eu tomei o Nescau. Bicho, comigo é automático, sabe? É, a sorte que eu raramente, assim, com chocolate e tal, né? Mas é eu tomar, tipo assim, uns dois, três dias e estoura, começa a aparecer. Eu tô sentindo internamente, ainda não saiu, mas tipo assim, sinto que vai aparecer. Alguma espinha na minha cara. Aí, geralmente, eu já faço uma esfoliação, que tiver que aparecer, já aparece. Então, tô fazendo isso agora, porque amanhã vai ser um dia corrido, né? Se não tiver chovendo, eu já vou iniciar o negócio do portão lá. Só que assim, dei mole. Que eu já devia ter visto qual era a madeira que eu vou colocar lá, porque é pra já preparar ela aqui, né? Já deixava, já pintava, já invernizava, né? Porque, como é algo que vai ficar lá fora, tem que passar verniz marítimo, né? Então, dei mole. Devia já ter visto que eu já estaria fazendo isso agora. Mas é óbvio que agora, quase meia-noite, eu não vou lá fora ver isso, né? Aliás, eu não costumo ir lá fora à noite, porque é muito escuro lá e tal. E porque, assim, toda vez que eu saio de casa, todos os cachorros latem, sabe? E aí, às vezes, eu fico assim, ah, não vou lá fora, não. Deixar agora isso aqui. Esse negócio de ficar abrindo, fechando a torneira rapidão. Pra economizar água. Já viram quantas vezes eu vivo falando que tá sem água aqui no bairro? Quer dizer, tá sem água. É algum problema, alguma coisa lá que entope e que aí não chega água aqui. Lá embaixo, na casa da minha avó, tem água. É só a gente que mora aqui na parte de cima da rodovia que costuma dar mais esse problema aqui. A gente sofre. E aí, tipo assim, a gente fica mó limitado, sabe? Você quer fazer um montão de coisa. Aí tem o problema da água, sabe? Tipo, meio que atrapalha os seus planos. Eu queria lavar mais roupa, mas não vai rolar. Enquanto não ouvir começar a cair a água ali. Nem pensar, bicho. Nem pensar. Acho que eu vou aproveitar e fazer uma máscara também, né? Porque eu vou deitar daqui a pouco. Então acho que eu vou já fazer essa máscara. Fiz uma misturinha aqui. Eu misturei... Um pouco da verde, já que é pra acne, né? Tal. Com a amarela, que é essa que eu tô utilizando, né? Que eu tô utilizando com mais frequência. Eu vou colocar um pouquinho da branca também. Deixa eu pegar lá. Eu decidi misturar um pouquinho da branca também. A branca é pra clareamento da pele, né? Mas eu não ia colocá-la, não. Mas é que eu coloquei meio que... Um pouco de soro fisiológico a mais. Foi só pra dar uma textura. A argila branca e a verde que eu uso é dessa marca aqui, da Flair. A amarela é a que eu comprei lá na casa Freshman, lá na Batista. Eu falei que o pacotinho custou R$1,50. Só que pra ser sincera, essa da Flair é melhor. É por isso que até eu quis misturar pra ver se é da Flair. Houve um barulho ali. Eu acho que é boi, vaca, que às vezes fica ali na beiradinha da minha cerca. Bom, pareceu isso. O barulho que eu ouvi não estava tão atenta. Mas me pareceu ser isto. Tá ventando também. Parou de chover, mas tá... Tá um ventinho frio, sabe? Entrando. Eu tô assistindo uma live, na verdade, uma live gravada. Das youtubers, né? Que eu sigo. Aliás, tem... Essa é a YouTube que eu tô seguindo, a Lenita. Ela tava na... Na Coreia. Ela tem um namorado coreano. E aí, ela tava sempre fazendo muita... Máscara, assim, sabe? No rosto e tal. Aliás, ela tava fazendo quase todo dia. Eu falei, gente, mas eu só faço de vez em quando. Máscara. Geralmente, assim... O recomendado de máscara de argila... É duas vezes, assim, por semana, sabe? Mas eu falei assim, assim, bobear. Poderia até fazer mais vezes, né? Mas o tempo também não dá. Então, a gente faz... Na hora que a gente consegue tempo. Mas eu gosto, sabe? De ter... Esse cuidado. Porque, olha, espinha estourando na cara. Pô, é ruim pra caramba, né? Começa a incomodar. Começa a ficar incomodado com as coisas. É isso. Agora deixar secar. Pra depois... Lavar. É... Tá começando a endurecer, né? Mas fez um barulho tão grande agora. Um pouco ali. Eu acho que em breve eu vou ter que fazer uma coisa que eu não queria fazer. Que muitos vizinhos fazem. Que aqui eu tenho uma cerca. Aí tem um passo do outro lado. Aí as pessoas vão e colocam, assim, um... Um arame um pouco mais na frente. Para os cavalinhos e os boizinhos não se aproximarem, né? Da cerca deles. Eu não queria fazer isso porque eu gosto dos boizinhos e dos... E dos cavalinhos e tal. Até já mostrei vídeo ali limpando o quintal e conversando com... Com os bichinhos. O problema é que, assim... O meu barranco tá... Não tá muito confiável, né? Minha cerca também não. Meu receio é uma hora o bicho cair aqui dentro. Se ele cair aqui dentro, como é que eu vou ajudar ele, sabe? É... E outra eu levo uns sustos. Danados, às vezes, com os bichinhos. Porque fica parecendo que é gente que tá no quintal, sabe? Coisas que eu vejo, assim, pelo barulho do bicho comendo alguma coisa. Vou ouvir de novo. Aí que eu vejo que não, que é bicho, né? Mas... Levo uns sustos. Uns sustos, de vez em quando. Mas minha preocupação mesmo, porque... Ele vai empurrando, assim, a cerca, né? E aí, uma hora, ele cai aqui dentro, bicho. Enquanto isso, mostrar pra vocês uma coisa que eu ando fazendo. É... Essa é uma caixa que era de papelão. Eu mostrei quando eu encapei ela com folha de revista. Agora, eu tô encapando com... Até, ó... Tem que... Depois colar de novo o que não colou na... Direito, né? Eu tô colando essa parte de baixo aqui com... Caixa de leite. Na verdade, essa caixa vai levar várias camadas de várias coisas. A caixa de leite vai ser só a segunda camada de coisa. Quer dizer, tem que colar aqui, ó. Possivelmente, não deixei colando muito tempo e tal, né? Colar essa parte aqui. Então, é uma coisa demorada, porque... Coloco cola, coloco os livros em cima. Fico esperando, acabei de colar. Depois vejo as partes que não colaram direito. E vou, colo de novo. Algumas partes, se eu tiver com pouca paciência, coloco cola instantânea. Mas vou tentando fazer tudo que der com cola branca... Pra evitar o máximo de usar cola instantânea. A minha ideia com isso é fazer agora... Esse revestimento com caixa de leite. Depois eu vou fazer outro revestimento com um plástico. Claro, coisa reciclável, que é o sacos da... Da ração dos cachorros. Mas, assim, vai demorar mostrar o resultado disso, né? Porque é passinho por passinho aqui. Enquanto... Já mudei. Enquanto tô esperando essa argila acabar de secar. Por isso minha boca não tá abrindo muito. Tá quase seca. Já colei aquela parte de embaixo. Deixar os livros em cima. Em cima, amanhã, eu já viro de novo e colo mais coisa. Prontinho. Tá vendo como é que é boa essa da Flair? Essa eu realmente não mexo nada. Aquela amarela que eu comprei, eu conseguia mexer mais o rosto. Essa da Flair, não. Fica mesmo muito mais paralisado o rosto. Então, eu acho que a dica é essa, sabe? Posso usar essa mais baratinha. Mas, aí, tem que misturar com uma melhor. Ó. Tem gente que... Passa argila na... No couro cabeludo. Que diz que argila... Acho que é a verde? É. Que é desintoxicante, que não sei o que. Pra... Crescimento do cabelo. Eu passei uma vez. Você vê que às vezes não, para a pena. Se eu seguir um monte... Algumas dicas de internet, não dá, não. O meu cabelo ficou mega ressecado. Muito, muito. Uma palha. E caiu, viu? Então, assim... Tomar aí cuidado... Com algumas coisas... Que a gente aprende, assim, na... Na internet. Isso já tem tempo que eu fiz, entendeu? Porque algumas coisas podem ser... Furada. Mas eu gostei... Dessa sensação da mistura... Dessas argilas. Ah, os cachorros. Marilyn e Tulls. Estou implicando um com o outro... Porque um gosta de sentar um cantinho... E aí vai o outro... E deita no seu... Cantinho favorito. Eu vou passar um... Um tônico. Pra poder tirar qualquer resquício, né? De argila. Que possa ter ficado no rosto. Ok. Cadê meu creme? Vocês acham que a gente... Trabalha só a sol? Que a gente não pode se cuidar? A gente tem que se cuidar. O que eu faço são cuidados, assim... Muito, mas muito, muito básicos, sabe? Até porque... É muito diferente o cuidado de quem... É... Tipo, igual quando eu morava na cidade... Quando eu não fazia... Nenhuma dessas coisas que eu faço hoje, né? O grotaldo ácido... E alurônico... E alurônico... Então, assim... Esse mínimo que eu faço... Não é nem pra melhorar, bicho. É só pra coisa não piorar muito, assim... Degradantemente. É só pra... Manutenção mesmo. Porque sol, por exemplo... Bicho, é uma coisa que... Acaba demais com a pele da gente. E... É questão de conforto também dessa pele, sabe? Ter que cuidar de pele... Tipo, a nível de ter que ser dependente... De... De dermatologista... É muito ruim. Por isso a gente cuida... Dá uma cuidadinha, mais ou menos... Pra não virar um caso médico. Matahari chegando aqui... Ela foi fazer o xixi... Aí ela... Se lambe... Depois que ela faz xixi... Meu píncipe... Cadê meu píncipe? Meu píncipe tá aqui também... Já tá aqui... Deitado no luxo... Matahari vai caçar onde que ela quer deitar... Matahari, você não quer vir aqui pra dentro, não? Ela vai pra debaixo da minha perna aqui... Ele aqui coladinho com a mamãezinha dele... Né? Então vamos dormir com Deus... Muita oração... Dois vinda guardas, crianças... Santo anjo do Senhor... Meu celoso guardador... Se a ti me confiou... Pedade divina... Sempre nos rege... Guarde, governe... Ilumine e exalte... Amém, mamãe... Amém... Então é isso, gente... Vamos dormir... Porque tá na hora... A gente dorme... Vou apagar a luz... Boa noite... Até amanhã... Boa noite... A gente dorme... Obrigado.